Livro Dexter é delicioso. Capítulo 1 Esta parte do hospital parece um país estrangeiro para mim. Não há aquela sensação de campo de batalha, nem equipe cirúrgica com jalecos manchados de sangue trocando comentários sarcásticos sobre partes faltantes do corpo, nem um administrador de olhos vidrados segurando sua prancheta, nem o som de velhos bêbados e cadeiras de roda e, acima de tudo, não há um bando de ovelhas de olhos arregalados, amontoadas com medo, esperando que poderia sair pelas portas duplas de aço. Não há cheiro de sangue, anticético e terror. O aroma aqui é amável e aconchegante. Até as cores são diferentes. Mais leves, mais tons pastel, sem utilitarismo encoraçado e monótono das paredes em outras partes do prédio. Não existe, na verdade, nenhum dos sinais, sons e cheiros terríveis que passei a associar aos hospitais, nenhum mesmo. Há apenas a multidão de homens de olhos arregalados parados na grande janela, e para minha infinita surpresa eu sou um deles. Ficamos ali parados juntos, encostados felizes contra o vidro e abrindo espaço alegremente para novos membros que chegam. Branco, preto, pardo, latino, afro, americano, asiático, crioulo, não interessa. Somos todos irmãos. Ninguém faz careta nem fica bufando. Ninguém parece importar-se com as cotoveladas acidentais nas costelas vez ou outra, e ninguém, por incrível que pareça, abriga pensamentos violentos em relação a outrem. Nem mesmo eu. Em vez disso, nos reunimos no vidro olhando para o milagroso lugar comum na sala à frente. Aqueles são seres humanos? Será que está é a mesma Miami em que sempre vivi? Ou algum estranho experimento de física num supercolisor subterrâneo nos mandou para um mundo bizarro onde todos são bons, tolerantes e felizes o tempo todo? Onde está a alegre multidão homicida de ontem? Onde estão os amigos bem, armados, excitados, meio enlouquecidos e prontos para matar da minha juventude? Será que tudo isso mudou, desapareceu e foi levado embora pela luz que atravessa a janela da sala da frente? Que visão fantástica do outro lado do vidro pegou um corredor cheio de humanos normais, maus, quebradores de caras e torcedores de pescoços e os transformou em tolos bonzinhos, loucos, felizes e babões? Sem acreditar, olho novamente e lá está. Ainda está lá. Quatro fileiras perfeitas de criaturinhas cor-de-rosa agitadas, tão pequenas, enrugadas e inúteis, que mesmo assim transformaram essa multidão de humanos saudáveis, loucos e matadores em sujeitos babões, meio derretidos e desamparados. E o mais impressionante, absurdo, dramático e inacreditável é saber que um desses pequenos caroços cor-de-rosa pegou nosso artista sombrio, o decididamente desagradável Dexter, e também o transformou numa dessas coisas silenciosas e contemplativas de queixo babado. E lá está, sacudindo os dedos do pé nos fachos de luz, totalmente sem saber do milagre que realizou, sem tampouco saber que está mexendo os dedos, pois ainda é o avatar do não saber, mas mesmo assim, vê tudo o que fez em seu começo de vida sem pensar e sem saber. Olha aquela coisinha ali, a pequena maravilha com cheiro azedo que mudou tudo. Liliane. Sílabas pequenas e muito comuns que ressoam sem um verdadeiro significado, mas que se encadearam e junto com a pequena bola de carne que se remexe em seu pedestal realizaram o mais incrível dos passes de mágica. Transformaram o Dexter morto há décadas em algo com um coração que bate e bombeia a vida de verdade, algo que quase sente e que se parece muito com o ser humano. Pronto! Ela cena uma mãozinha pequena e incrível, e a coisa nova dentro de Dexter acena de volta. Algo se vira e sobe pela cavidade do peito, bate nas costelas e ataca os músculos faciais, que agora se esticam num sorriso espontâneo e pouco praticado. Céus! Será que isso foi uma emoção? Será que caí tão longe e rápido assim? Sim, parece que sim. E lá vamos nós de novo. Liliane. É seu primeiro? Pergunta uma voz a meu lado, e dou uma olhadela para a esquerda, rapidamente, para não perder nem um segundo do espetáculo no canto mais distante da janela. Um latino atarracado está ali parado usando calça jeans e uma camisa limpa de trabalho com o nome de Mene costurado no bolso. Sim, respondo, e ele assente com a cabeça. Tenho três, diz ele e sorri. E também não me canso disso. Não falo e olho novamente para Liliane. Como poderia? Ela está mexendo a outra mão, e agora as duas ao mesmo tempo. Que criança incrível! Dois meninos, continuou ele, sacudindo a cabeça, e acrescentou, e finalmente uma menina. E posso dizer pelo tom de voz dele que aquele pensamento o fez sorrir. Dei outra olhadela para ele. É claro que seu rosto está esticado numa expressão de orgulho e felicidade que parece quase tão estúpida quanto a minha. Meninos podem ser muito tontos. Queria muito uma menina desta vez, e então o sorriso dele ficou ainda maior e ficamos ali parados por vários minutos num silêncio sociável, contemplando nossas garotas inteligentes e belas do outro lado do vidro. Liliane, Anne. Liliane Morgan. O DNA de Dexter, vivo e passando para outra geração através do tempo, e mais que isso, chegando a um futuro distante, um dia além da imaginação, pegando a essência de tudo que eu sou e levando para longe do toque gelado da morte, correndo até o amanhã enrolado nos cromossomos de Dexter, e ainda tendo uma belíssima aparência ao fazer tudo isso. Ou pelo menos é o que parece para seu pai maluco. Tudo mudou. O mundo com Liliane e Morgan é completamente desconhecido, mais belo, limpo, com menos pontas e com cores mais brilhantes. As coisas têm um gosto melhor, até uma barra de chocolate Snickers e um copinho de café da máquina do hospital, tudo o que comi e bebi em 20 horas. O sabor do chocolate estava bem mais delicado que antes, e o café tinha gosto de esperança. A poesia flui por meu cérebro gelado e faz cócega em meus dedos, pois tudo é novo e maravilhoso agora. E muito além, do gosto do café, ao gosto da própria vida. Agora ela deve ser alimentada, protegida e aproveitada. E então o pensamento mais que bizarro é que talvez a vida não seja algo a ser alimentado pelo terrível frenesiz sombrio de alegria que me definiu até este momento novo e apocalíptico. Talvez o mundo de Dexter devesse morrer agora e um novo mundo de divertimento cor-de-rosa surgir das cinzas dele. E a velha e terrível necessidade de retalhar a ovelha e espalhar os ossos, de rodar pela noite sombria como um tubarão, de semear o luar com as sobras bem arrumadas dos desejos sombrios de Dexter? Talvez seja a hora de deixar para lá, deixar-se esvair, acabar e desaparecer completamente. Liliane está aqui e quero ser diferente. Quero ser melhor do que tenho sido. Quero segurá-la. Quero sentá-la em meu colo e ler Christopher Robin e Dr. Seuss. Quero pentear-lhe o cabelo e ensinar-lhe sobre pasta de dente e sobre como colocar um band-aid no joelho. Quero abraçá-la ao por do sol numa sala cheia de filhotes de cachorro enquanto uma banda toca parabéns a você, e vê-la crescer e ter uma vida adulta de alguém que cura o câncer ou escreve sinfonias, e para fazer tudo isso não posso ser quem sempre fui, e tudo bem para mim, pois percebi mais uma coisa importante. Não quero mais ser o sombrio Dexter. O pensamento não é tanto um choque, e sim uma conclusão. Passei a vida me movendo em direção a um lugar e agora cheguei lá. Não preciso mais fazer aquelas coisas. Não me arrependo, mas agora não é mais necessário. Agora existe Liliane, e ela supera toda aquela dança sombria. É hora de seguir em frente, de evoluir. Hora de deixar o velho e demoníaco Dexter para trás, comendo poeira. Aquela parte de mim já está completa, e agora? Agora há uma nota pequena e ácida cantando no coro da alegria de Dexter. Algo não está certo. Em algum lugar próximo faíscas da velha e maliciosa vida brilham sobre o brilho cor-de-rosa da nova vida, e o chiado de um chocalho de escama se sobrepõe à nova melodia. Alguém está me observando. O pensamento surge como um sussurro sedoso a apenas um passo de um risinho. Como sempre, o passageiro das trevas se divertiu com o momento tanto quanto com a sensação, mas o aviso era sincero e então me virei casual e cuidadosamente. Com o sorriso antigo e falso, agora costurado no lugar, examinei o corredor atrás de mim, primeiro à esquerda, em direção às máquinas de vendas. Um senhor com a camisa enfiada na calça que por sua vez subia até o umbigo, estava encostado na máquina de refrigerantes com os olhos fechados. Uma enfermeira passou por ele sem notá-lo. Viro-me e olho para a direita, para onde o corredor termina num T, que de um lado vai para alguns quartos e do outro leva aos elevadores. E lá está, tão claro quando um pontinho numa tela de radar, ou que sobrou do pontinho, pois alguém está indo em direção aos elevadores, e tudo que consigo ver é uma parte das costas enquanto ele escapa. Calça marrom, camisa xadrez esverdeada e a parte de baixo de um tênis de esporte. E ele se foi sem deixar nenhuma explicação de porquê me observava, mas sei que estava lá. E isso é confirmado pelo sorriso malicioso que sinto vazar do passageiro, como se dissesse. Ah claro, vamos deixar o que mesmo para trás. Não sei de nenhuma razão neste mundo, nem em nenhum outro, para que alguém se interessasse pelo pequeno e velho eu. Minha consciência é tão leve e limpa quanto possível, o que quer dizer, é claro, que sempre a limpei muito, e em todo caso, minha consciência tem a mesma dura realidade de um unicórnio. Mas alguém definitivamente estava me observando, e isso é mais do que apenas um pequeno incômodo, pois não consigo pensar numa razão satisfatória para alguém querer observar o Dexter chato como uma lava-louças, e agora tenho de pensar que o que quer que ameace o Dexter pode também ser um perigo para a pequena Liliane, e isso é algo que não posso permitir. E é claro que o passageiro acha isso muitíssimo divertido. Momentos atrás eu estava cheirando os botões brilhantes da primavera e renegando os caminhos da carne, e agora estou novamente pronto e ansioso para matar, mas isso é diferente. Não é um homicídio recreativo. É para proteger Liliane, e mesmo depois desses primeiros momentos de vida, arrancarei com felicidade as veias de qualquer coisa que chegue perto dela. E é com esse pensamento reconfortante que me apresso pelo corredor e olho em direção ao elevador. Mas não há nada ali. O corredor está vazio. Tenho apenas alguns segundos de observação, mal dá para aproveitar meu próprio silêncio com o queixo caído antes do meu celular começar a vibrar em minha cintura. Pego o aparelho e vejo o número. É a Sargento Débora, sangue de meu sangue adotado, minha irmã policial. Ligando com certeza para falar melosamente a respeito da chegada de Liliane e desejar tudo de bom para minha prole. Então atendo o telefone. Olá, digo. Dexter, diz ela. Tem uma tempestade de merda acontecendo e preciso de você. Venha para cá imediatamente. Não estou trabalhando no momento. Estou em licença paternidade. Mas antes que pudesse assegurar-lhe que Liliane está bem, é linda, e que a Rita está dormindo profundamente no fim do corredor, ela me passou um endereço e desligou. Volto e dou tchau a Liliane. Ela acena com os dedos do pés, carinhosamente, penso eu, mas não diz nada.